Eita que piseiro, diferenciado, tocando é o sondinho, tá com as alvoas, é uma é o gaiato, rei osse, cuida! Eu vou mandar um aquecimento pra todas não vi a dançar, tu desce até o chão e não para de quicar. Eu vou mandar um aquecimento pra todas não vi a dançar, tu desce até o chão e não para de quicar, mais ou menos assim, hein? Olha, tu desce e quica, 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 é do jeito que tu faz, dançando com suas amigas, desce e quica, 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 é do jeito que tu faz, dançando com suas amigas. Desce Kika 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 E quica, ô quica, 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 é do jeito que tu faz, em cima da minha, ui Odessa e quica, 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 é do jeito que tu faz, dançando com suas amigas Odessa e quica, 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 é do jeito que tu faz, em cima da minha, ui Balança vai, é o piseirão diferenciado, bebê